Bom dia, crianças. Bom dia, boa tarde a todas essas crianças lindas, maravilhosas que a gente tem em casa, tá bom? Olha só, crianças, hoje a nossa aula é da sede de natureza e sociedade, tá bom? Mas, hoje a gente vai cantar aquela musiquinha bem gostosa que a gente canta todos os dias, tá bom? Vamos começar? Vamos lá? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Vamos cantar mais uma vez? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Pronto, vamos começar a nossa aulinha de hoje Bom, crianças, agora a gente vai começar a nossa aulinha de hoje Que é sobre higiene pessoal Isso mesmo, higiene pessoal Vocês saberiam me dizer o que é higiene pessoal? Ah, mas é fácil Higiene pessoal é você cuidar do seu corpinho Você tomar banho, lavar os cabelos Escovar os dentes, sempre depois das refeições Tá certo, crianças? Cuidar do corpinho Fazer exercício, manter o corpo limpo e saudável Eu vou mostrar para vocês algumas imagens Que a gente deve ter os cuidados para cuidar do nosso corpinho O que a gente precisa para cuidar do nosso corpinho? A gente precisa escovar os dentes todos os dias Todos os dias depois de todas as refeições A gente faz o que? Escova os dentes A gente usa a pasta e a escova e fica igual a esse menininho aqui O que esse menininho está fazendo? Ele está cuidando da higiene pessoal dele Ele está escovando os seus dentes Sempre depois das refeições Quando você toma café Quando você termina de almoçar E quando você termina de jantar Você precisa o que? Escovar os dentes Os dentes, para que? De amarelo para amarelo Para manter os dentes limpos e saudáveis, gente Tá bom? Vou colocar aqui para vocês Para vocês ficarem bem Tá bom, crianças? Higiene pessoal é cuidada do nosso corpinho todos os dias Nós também precisamos lavar os nossos cabelos Para quê? Para mantê-los limpos, tá bom? E o que a gente precisa? A gente precisa de shampoo Para que serve o shampoo? Para lavar os nossos cabelinhos todos os dias Também a gente precisa de sabonete O sabonete serve para quê, tia Maria? O sabonete serve para você Ele sabe o ar no seu corpinho Toda vez que você tomar a mão É preciso tomar a mão, sim Por quê? Para manter o nosso corpinho limpo, cheiroso, saudável Tá bom, crianças? O sabonete Mantendo o nosso corpinho limpo O shampoo Para manter a nossa cabecinha limpa e cheirosa Para quando vocês chegarem na escola Tia Maria, dá aquele cheiro bom Tudo bom para manter o corpo saudável e limpo, tá bom? Nós também precisamos tomar banho Você, em casa, gosta de tomar banho? Eu adoro tomar banho Tomo banho todos os dias Por quê? Porque a água limpa o nosso corpinho Quando ele está sujo Para a gente não ficar doente A gente precisa também limpar o nosso corpinho com água Aí está a mão Tá vendo esse menininho aqui? O que ele está fazendo? Ele está tomando banho Ele está limpando o corpinho Ele está cuidando da higiene dele Do mesmo jeito para vocês fazerem em casa também Tá certo, crianças? Tomar banho também é uma higiene pessoal Nós também temos um pente Pente? Sim O pente a gente usa para pentear o nosso cabelo Sempre que a gente tomar o nosso banho Quando a gente lavar o nosso cabelinho O pente serve para pentear o nosso cabelo Nós também temos Olha só Uma pia com uma mãozinha sendo lavada O que a gente precisa? Toda vez que a gente for comer uma fruta Tomar um café Ir ao banheiro Toda vez que a gente for fazer algo Que é para comer O que a gente deve fazer? Lavar as mãos Por quê, Tia Maria? Porque as mãos da gente sempre estão sujas E a gente tem que mantê-las limpas Principalmente agora Com o coronavírus Que a gente está pensando Sempre manter a nossa mãozinha limpa Passar álcool em gel E lavar com água e sabão Será que eu posso pegar na frutinha Antes de lavar as mãos? Não Porque a nossa mãozinha está cheia de picobre O sino, com as bactérias Então a gente tem que matar essa bactéria com o quê? Com água e sabão Manter sempre as mãozinhas limpas Tá bom, crianças? Isso aqui é uma higiene pessoal Tá bom? Nós também temos Quando eu quero manter o meu corpo saudável e forte O que eu preciso fazer? Exercícios Isso mesmo Eu preciso fazer exercícios Correr Correr é um exercício? Sim Eu vou manter o meu corpo saudável? Sim Andar de bicicleta Também andar de bicicleta é muito bom É muito importante para manter o nosso corpo forte Saudável O que mais? Jogar bola? Sim Você joga bola Você vai manter o seu corpo bem saudável Bem forte Vamos jogar bola Vamos correr Vamos praticar exercícios Vamos andar de bicicleta Para manter o nosso corpo forte Igual a tia Maria A tia Maria também faz bastante exercícios Sabia gente? A tia Maria corre A tia Maria anda de bicicleta A tia Maria faz exercícios Para quê? Para manter o meu corpo bem saudável Bem forte E também lindo Por quê? Porque é bom É saudável manter nosso corpo limpo Escovar os dentes Lavar os cabelos Tudo isso aqui Que a tia Maria falou para vocês Sobre a regência pessoal É importante Por quê? Para manter o corpo livre Saudável Crianças Para a gente não ficar doente Tá bom? Então Todos os dias Dizem assim Mamãe Eu preciso tomar banho Lavar o cabelo Escovar os dentes Me alimentar direitinho Fazer exercícios Para quê? Para manter o corpo saudável Amadável Tá bom? Isso a tia Maria já está fazendo Eu acredito que vocês também Façam em casa Tá bom, crianças? Agora, gente A nossa unha chegou Ó Que beminha Mas ó Amanhã vai ter muito mais Para vocês também Mas eu quero que vocês Assistem esse vídeo Todos os dias Para quê? Para não esquecer da tia Maria Não esquecer da tia Fabíola Não esquecer da tia Pai Ná Tá bom? Que nós estamos aqui Todos os dias Fazendo vídeos Para vocês Para vocês Acompanharem Nossas aulinhas Tá bom? E ficar Bem inteligente Com as nossas aulas Tá bom, crianças? Agora, alunos Eu vou apresentar Para vocês A atividade de casa Tá bom? Você já está Um pouquinho de aula Eu vou pra já Já peguei O livro de Natureza e Sociedade É isso mesmo Natureza e Sociedade É a nossa aulinha De hoje Sobre o quê? Como cuidar Do nosso corpinho É a higiene pessoal De lavar o cabelinho Tomar banho Escovar os dentes E praticar bastante exercícios Nessa atividade aqui Tem tudo que a tia Maria mostrou ali Escovar os dentes Fazer exercícios Tomar banho O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar Essas atividades aqui Que aí vocês vão pintar A cena que mostra Você cuidando do corpo Tem alguma coisa Que você não precisa pintar? Tem Chucar picolito Não é legal Porque você não vai cuidar do corpo Você vai lá chucar Do seu dedinho Então você não pinta Você só pinta aquele Para cuidar Do seu corpo Tá bom crianças? Essa aqui É a nossa atividade De hoje Tá bom? E olha só Acabou a nossa aulinha Mas amanhã Tem muito mais Surpresinhas Para vocês Espero que vocês estejam Acompanhando as nossas aulas Assistindo Fazendo as atividades Que a gente vai ficar muito feliz Quando vê vocês caprichando Com uma tarefinha Então ó Na próxima aula Tem mais Tá bom? Beijo No coração de cada um de vocês Meus amores E até a próxima